Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que estejam todos muito bem. Eu sou a Cris, aqui do canal Crochê Amazul. Hoje eu venho compartilhar com vocês, pessoal, mais um vlog de produção nesta quarta-feira. E, pessoal, a produção de hoje foi aí, ó, um jogo de suplá, tá bom? Eu peguei aí uma encomenda de seis suplás, né? E aí eu terminei e vim estar compartilhando com vocês aqui esse lindo modelinho, que é bem rápido, fácil e super econômico de estar fazendo. Eu gostei muito de estar fazendo esse modelo, pessoal. Então, eu trouxe aqui a minha balancinha, minha fita métrica pra gente estar vendo com quanto ficou pesando as nossas peças e quanto ficou medindo. Eu utilizei aqui o barbante vermelho, tá bom? Da marca B&B e a minha agulha 3,5, tá, pessoal? 3,5 essa agulha, tá? Então, eu utilizei ela pra estar confeccionando essas peças. Eu vou pesar com vocês aqui e vou medir pra gente ver aí como ficou essas peças. Pessoal, uma coisa que eu queria compartilhar aqui com vocês é que eu fiz esse suplá por uma foto, né, que a cliente me mandou, tá bom? Eu não achei vídeo aula desse suplá. Pode ser que tenha na plataforma, eu não sei, mas eu procurei e não achei. Então, eu fiz pela foto, tá bom, pessoal? Então, eu fui olhando na foto, fui vendo mais ou menos como é que que era, né? E fiz aí do jeitinho que tá na foto, do jeitinho que a cliente me pediu, tá bom? Então, são seis pecinhas, tá bom? Eu vou estar medindo aqui com vocês e depois vou estar pesando pra gente ver aí certinho quanto ficou as nossas pecinhas, tá bom? Deixa só eu virar aqui, pessoal, a minha câmera e a gente já vai conferir como ficou, tá bom? Pronto, já virei a minha câmera aqui. Agora, a gente vai tá vendo aí com quanto ficou, tá, cada peça. Porque, pessoal, eu acredito que deu sim, alguns deram aí uma alteraçãozinha de tamanho porque eu não fiz todos no mesmo dia, tá? E a gente sabe que o ponto da gente, ele muda, né, de vez em quando. Dá uma tensãozinha de ponto, né? Então, esse aqui, ó, ficou com 33 centímetros, tá bom, pessoal? 33 centímetros, tá? Então, esse primeiro ficou com 33. Eu já vou aqui, pessoal, ir pesando cada peça, tá? Pra gente não perder tempo, o vídeo não ficar muito longo. Então, esse aqui ficou com 33, ele ficou pesando 118 gramas. Vamos ver com quanto ficou esse. A minha segunda peça ficou com 30, 31 centímetros, pessoal. Eu acredito que esse foi o primeiro, né, ou um dos primeiros que eu fiz, por isso deu essa alteração no tamanho, tá bom? 31 centímetros. Ele ficou com 107 gramas. A próxima peça tá assim, pessoal, meio marcadinho, porque ele tava dobrado, né? E aí, ele acabou marcando um pouquinho, tá bom? Esse aqui, ó, ficou com 32 centímetros, tá, pessoal? 32 centímetros. Ele ficou pesando 118 gramas. O próximo, esse ficou com 33 centímetros. 121 gramas. Esse aqui foi medindo, né, esse aqui foi medindo 31 centímetros, pessoal. 109 gramas. E por último, né, essa nossa peça aqui, vamos ver quanto ele ficou medindo. Esse ficou com 33 centímetros, pessoal. Vamos ver agora o peso dele. 117 gramas. Vamos ver quanto eu gastei no total aqui. No total, pessoal, eu gastei aí 693 gramas, tá bom? Esse vermelho aqui, era um cone de 1 kg, mas eu já tinha gasto um pouquinho dele, tá? Então, provavelmente, o que tinha no cone era esse tanto de barbante, porque deu exato pra mim tá fazendo essas 6 peças. E aí, já acabou o barbante também, né? Sobrou só um pedacinho de linha, mas deu pra tá fazendo aí as 6 peças, tá? Então, no total, eu gastei 693 gramas pra tá confeccionando essas peças. Eu vou montar aqui na mesa, bem bonitinho, pra vocês verem como vai ficar. Olha, pessoal, que coisa mais linda que fica, né? Eu deixei um ali pra vocês estarem vendo como é a peça, né? E olha com os pratos, pessoal, que lindo que fica uma mesa posta, né? Aqui eu ainda não tenho guardanapos, né? Pra fazer uma mesa bem bonitinha, mas eu vou providenciar, pessoal, logo, logo. E aí, eu vou tá mostrando pra vocês como ficaria aí uma mesa posta com esses, né? Com um suplá, né? Porque eu acho que fica tão bonitinho, né? E é legal a gente ver, assim, a mesa prontinha, né? Olha que linda peça, pessoal. A cliente viu essa peça, né? A foto. Ficou apaixonada e já me mandou, pediu pra mim tá fazendo, então, na cor vermelho pra ela. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, deixa aí pra mim o joinha de vocês. Comenta aí, que eu vou amar responder o comentário de vocês. E se você é novo, tá chegando aqui no canal, deixa o seu joinha pra mim. Não esquece de deixar aí o meu like, tá bom? E se você é novo, se inscreva aqui pra tá dando essa força pro nosso canal. E meu, muito obrigada a todos vocês que já estão comigo desde o começo, que estão chegando agora se inscrevendo. Gratidão a todos sempre, pessoal. Então, é isso. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!